Música Então Fernandes, pra mim tá tranquilo aqui já, cara, tá lindo demais Vamos gravar então? Vambora Música Música Parei por aqui Assunto encerrado Essa briga de nada adianta Parar Não me olha com raiva que eu tô de bandeira branca Se a cama é de casal, pra que dormir sozinhos? Na hora de deitar, cê pega outro caminho A gente tá prendendo um com o outro e quem não erra Podia ser assim quando um estraga O outro conserta Eu não quero ter razão Eu quero é ser feliz Esse sentimento aqui dentro não foi escrito com giz Não é daqueles que no outro dia com água se apaga Me abraça e me beija e desarma Não é daqueles que no outro não é daqueles que no outro dia com água se apaga Me abraça e me abraça e me abraça e me abraça Se a cama é de casal, pra que dormir sozinhos? Na hora de deitar, cê pega outro caminho A gente tá prendendo um com o outro e quem não erra Podia ser assim quando um estraga O outro conserta Eu não quero ter razão Eu quero é ser feliz Esse sentimento aqui dentro não foi escrito com giz Não é daqueles que no outro dia com água se apaga Me abraça e me beija e desarma Me abraça e me beija e desarma Eu não quero ter razão Eu quero é ser feliz Esse sentimento aqui dentro não foi escrito com giz Não é daqueles que no outro dia com água se apaga Me abraça e me beija e desarma Me abraça e me beija e desarma